Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou dançar a noite inteira até ver o sol raiar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou zoar a noite inteira até me acabar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou dançar a noite inteira até ver o sol raiar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou zoar a noite inteira até me acabar Não gosto de chegar em uma festa e parar Eu vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Eu me produzo toda mesmo pra sensualizar Desculpa Eu sou o calvo, eu tô por cima, não tô por baixo De um lado pro outro eu sou o foco, eu sou o calvo Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou dançar a noite inteira até ver o sol raiar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou zoar a noite inteira até me acabar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou dançar a noite inteira até ver o sol raiar Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou zoar a noite inteira até me acabar DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Eu vou sentar e rebolar, vou descer, vou causar Eu vou dançar a noite inteira até ver o sol raiar